Embora, assim, os brinquedos chamem a atenção da criançada, é bom ficar bem atento, viu? Como foi dito aí na reportagem, é importante buscar por outros produtos que estimulem a criatividade da criança e aquela interação, né? Senão o brinquedo brinca sozinho. Mas por que esse cuidado é tão importante? Eu tô aqui com a educadora Ana Paula Franz e é quem vai nos explicar. Boa tarde, Ana! Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Sally? Tudo ótimo. Ana, é muito comum a gente ver crianças com baldes e baldes e cestos e cestos de brinquedo. Muito brinquedo. O excesso de brinquedo realmente é bom ou vai acabar estragando algum outro lado? É bem comum, né, Gisele, a gente ver aquele cantinho da casa mesmo preparado pra criança. Só que o que que acontece? A grande maioria das vezes, as mães até ficam se perguntando o que que tá acontecendo com o meu filho, que ele tá no meio dos brinquedos e rapidamente ele começa a chorar e vem solicitar a minha companhia. É porque aquele excesso de informação sobrecarrega o sistema nervoso da criança. Então ela se entedia muito rapidamente. E aí aquele choro é uma necessidade de assim, por favor, eu preciso de um pouquinho menos. Com tanta coisa ele não sabe o que fazer. Exatamente. A gente na vida adulta também, às vezes, né, tanta coisa não sabe o que fazer. Criança também com uma situação muito mais complicada porque ele tá se desenvolvendo. E como que esses brinquedos, então, com a escolha certa, podem ajudar no desenvolvimento das crianças? Se perceber, as crianças vão atrás do quê? Do que é o mais simples. Daqueles utensílios que geralmente nós estamos usando na cozinha, a mãe tá lá cozinhando, um pote, uma garrafinha e uma colher podem garantir a diversão da criança. Além do que ali ela consegue estimular a criatividade, a imaginação dela. Então esses brinquedos que possibilitam essa imaginação acabam sendo mais atraentes pra criança. A partir do momento que a gente faz essas escolhas, a gente vai tá determinando, assim, alguma situação futura pra esse ser humano? Com certeza. Toda a brincadeira ensina alguma coisa. Então a criança é através da brincadeira que ela consegue ter a sua percepção de mundo dela mesma e dos outros e ela também consegue se curar, curar emoções negativas através da brincadeira. Se a gente perceber, muitas vezes a criança tá mandando algum tipo de mensagem na maneira como ela brinca. Então os pais precisam ficar atentos. Criança brincar sozinha, criança brincar com pai e mãe, tudo isso tem alguma habilidade diferente que ela vai conseguir desenvolver. E aí tem que observar bastante até pra levar pra alguém que saiba identificar o que tá acontecendo, né? Se o pai e a mãe perceberem na brincadeira que tem algo estranho, é bom sempre estar atento a isso pra ver se precisa de algum outro acompanhamento, né, diferente, se existe alguma coisa que chama mais atenção. É sempre importante estar atento. Em tempos de tanta automação, tanta coisa que a gente vê que, eu digo sempre, tinha um professor meu que dizia isso. Pra que os brinquedos, pra que ganhar brinquedos se os brinquedos hoje em dia brincam sozinhos? Então essa automação dos brinquedos, tem coisas legais, né, claro, que até podem ajudar, mas tem muita coisa que brinca sozinha, até seja o celular, que eu acho que é um assunto pra outro, outra entrevista, mas assim, esses brinquedos que não interagem muito, eles são realmente prejudiciais, trazem alguma coisa de bom ou é melhor evitar? As próprias fábricas, né, elas acabam vendendo brinquedo dizendo assim que eles vão ajudar a aumentar a inteligência do seu filho. Quando, na verdade, a gente sabe que não é bem isso. A criança, o que ela precisa? De material ou brinquedo simples e da interação humana, porque é ali que ela vai conseguir desenvolver o relacionamento. Então ela não precisa de brinquedos que façam tudo por elas, cheio de cores, sons que falam, que se mexem, né, porque aí realmente ela vai se entediar rápido, ela não tem com o que fazer com que a imaginação dela possa evoluir. Porque normalmente esses brinquedos são largados no cantinho, né? Brincou um pouquinho, brincou sozinho, fica brincando sozinho. Pra gente encerrar, Ana, a criança tem que brincar sempre acompanhada ou tudo bem, brincar sozinha? A gente vê muita criança, às vezes, em apartamento, vai brincar sozinha, fazer o quê? Não tem ninguém? Os pais hoje acham que eles precisam ficar entretendo os filhos 24 horas e eles ficam até se sentindo mal quando não estão fazendo isso ou sobrecarregados. Mas a verdade é que criança precisa do seu momento com pai e mãe, mas também precisa muito do seu momento sozinha. Porque aí sim, ela vai conseguir resolver os problemas dela sozinha, ter a imaginação dela. E mesmo quando o pai e a mãe estão brincando, é importante que eles deixem a criança liderar a brincadeira. Perfeito. Pra ver o caminho que ela vai tomando. Ana, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Pra todas as crianças que assistem ao nosso Ver Mais um Feliz Dia das Crianças. Beijo, Ana, até a próxima.